muito bem pessoal então hoje dia 23 de dezembro de 2011 pertinho do natal vamos continuar aqui com nossas vídeo aulas aqui certo peço desculpas pra vocês porque eu parece parece que estou falando com uma maçã na boca né que eu fui no dentista hoje botamos aparelho aí então tá um pouquinho complicado de falar mas tá tranquilo tá bom é o seguinte então vamos continuar aqui o que mais que eu poderia mostrar na aula passada mostrei aqui a parte do de câmera já copiei aqui por esse computador que voltei ao pc que estava gravando certo então vamos dar continuidade aqui no nosso curso então seguinte vamos acho que eu não mostrei ainda a parte do drag drop que é a possibilidade de você arrastar e soltar seus componentes isso é uma coisa legal porque possibilita e enriquecer muito a tua aplicação então por exemplo que nem o meu site aqui é de vendas é feito no flex vejo que nós temos aqui o carinho de compras é então o cara vai ter a possibilidade não só de clicar no botão aqui pra comprar ó certo como também ele tem a possibilidade de simplesmente pegar e arrastar pra cá certo e ver conforme vai arrastando vejo que ele já vai somando aqui embaixo e tudo mais olha só que interessante então esse aqui é o recurso de drag and drop tá ok desde que eu consigo arrastar pra cá mas eu não consigo arrastar não consigo arrastar de volta né não consigo vir aqui e simplesmente arrastar de volta aqui vejo que tem um x aqui que exclui ele olha só que fantástico até inclusive eu vou no curso e provavelmente vou acabar mostrando toda essa parte aqui de vendas e-commerce né com o flex bom então tá aqui como é que eu faço para implementar isso aqui pessoal é extremamente simples muito fácil mesmo até vou criar um aqui um mxml application aqui vamos dar o nome aqui de drag drag drop certo que é então arrastar e soltar bom pra mim gente não perder tempo aqui eu criei aqui um arquivo modelo só pra gente sempre partir dele ele fica mais fácil aqui já tem um uma pane já tem aqui uma imagenzinha então aqui vamos trabalhar com drag drop ok aqui que é a possibilidade de eu clicar né ter aqui uma listagem com alguns itens um data grid listo e eu arrasto pro lado então por exemplo olha só que interessante vamos pegar aqui então dois componentes não pode ser data grid pode ser o que quiser vamos pegar trabalhar bastante com data grid acho que pegar até uma lista agora que eu vou pegar uma uma própria listagem ok vamos supor que tem um uma lista aqui certo com produtos e aí eu vou ter uma segunda lista aonde eu irei usar arrastar e soltar então os componentes do flex eles possibilitam então que você tenha itens aqui que você arraste que você solte certo isso enriquece muito mas muito aplicação então vamos supor que aqui tivesse nessa lista é uma listagem com produtos e aqui fosse o meu carinho de compras veja que é uma coisa bem bagaceirinha aqui né layout é só pra a título pedagógico mesmo então aqui vamos supor que eu tivesse uma lista de produtos e aqui eu tivesse um a minha cesta por exemplo ok aqui eu tivesse a minha cesta muito bem a cesta de compras e tudo mais então deixa eu só povoar esse cara aqui com alguns produtos eu vou clicar aqui em declarations e vamos criar aqui da forma que eu já mostrei pra vocês né pode ser o que? vamos fazer um ArrayList mesmo um ArrayList com cursos por exemplo vou identificar ele com cursos porque identificar porque vou ter que povoar a lista com o data provider né então vamos fechar aqui e aqui dentro vamos colocar alguns cursos então vou botar aqui um fx aqui dois pontos string é só texto puro e aí vamos voltar aqui o curso primeiro curso flex 4.5 certo e assim tu vai colocar todos os cursos que você queira aqui vamos botar aqui curso de flex vamos botar aqui curso de flex com java aqui de flex com php já estão prontos aqui vamos trazer um curso de java só java aqui vamos trazer mais um curso aqui de android php delph e assim por diante tá inclusive android vou fazer semana que vem certo php aqui para finalizar cursinho aqui de delph bom terminamos terminamos não vou botar a lista de todos os cursos que eu fiz porque aí nós vamos longe né tudo vete nem acredito que já fiz tudo isso aqui de vídeo aulas já quase quatro mil vídeo aulas com com sete milhões de acessos quase na internet é bastante coisa em tudo bem vejam que eu tenho meu ArrayList claro que para mim povoar esse meu esse meu esse minha lista aqui eu preciso lá o data provider né então vamos fazer com que ele receba um data provider aqui que vai receber então os cursos certo ou seja esse cara aqui tá recebendo veja que ele já deixou escuro aqui recebeu aquele curso então dessa forma eu consigo estar listando os dados aqui tranquilamente como vocês verão agora barbada né show de bola fácil demais então com isso aqui pronto na nossa próxima vídeo aula eu vou estar mostrando todos os passos para você clicar arrastar para lá veja que quando eu clico e tento arrastar não consigo ó ele simplesmente não aparece nada ele não está possibilitando que eu movimente esses elementos para cá então agora na próxima na nossa próxima de aula a gente vai botar isso aqui funcionar a gente vai clicar aqui arrastar vai aqui na sexta vai trazer de volta e assim por diante valeu então pessoal me aguardem próximo vídeo aula tchau